Recentes na história do Brasil, as manifestações de junho de 2013 ainda têm seus reflexos no país. Para muitos analistas, ainda é um mês que não terminou. Hoje na História Os protestos, organizados inicialmente pelo movimento Passe Livre contra o aumento de 20 centavos nos preços das tarifas de ônibus, trens e metrô em São Paulo, tomaram as ruas de todo o país com pautas diversas e tiveram o ponto alto no dia 17 de junho. Milhares de pessoas foram às ruas protestar contra a corrupção e os péssimos serviços públicos, principalmente na educação e saúde. Nove anos depois, medidas anunciadas pelo governo e o Congresso para conter a insatisfação popular ainda seguem no papel.